Vô, Kertovo! Maravilhoso dia a todos! E hoje na porção da palavra, em Adonai louvarei a sua palavra, em Adonai pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Salmos 56, 4 Na paraxá dessa semana que passou o Pinhas, Adonai ordena sobre cumprir das promessas que são feitas aqui em vida. Colocamos nossa confiança em um sistema falho. O homem está no poder desde Nimrod e até agora não obteve bons resultados sem guerra, ódio e violência. Não conseguimos respirar o ar do dia e do amanhã, apenas o ar do agora. Por isso, confiar na fonte que nos dá o ar, Adonai, vale mais do que confiar no homem que nem domina seu próprio ser. Bendito seja o nome de Adonai que nos protege enquanto estamos debaixo de sua nuvem. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém! Shalom, shalom!